Confira agora oito informações essenciais que quem teve o veículo roubado ou furtado precisa saber. A primeira coisa a ser feita por quem teve o veículo roubado ou furtado é ligar para o 190, o Serviço de Socorro às Vítimas de Violência. E aí você informa o que aconteceu. Logo depois, o mais breve possível, você deve se dirigir a uma delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência. O B.O. Preste bastante atenção. Quem teve o veículo roubado ou furtado não vai precisar comparecer ao DETRAN, ao Departamento Estadual de Trânsito. Isso porque, quando você registra o boletim de ocorrência na delegacia, a delegacia é que tem por função informar à base de dados do DETRAN que o veículo foi roubado ou furtado. Qualquer débito do veículo que possa surgir durante o período entre a ocorrência do roubo ou do furto e a recuperação do veículo ficará suspenso. Isso vale, por exemplo, para multas. Se for aplicada alguma multa durante o período em que o veículo estiver roubado, essa multa será suspensa. A pessoa que teve o veículo roubado pode requerer, junto à Secretaria Estadual da Fazenda, a CFAES, o ressacimento do IPVA, equivalente ao período entre a ocorrência do roubo ou do furto e a recuperação do veículo. Quem teve, por exemplo, o veículo roubado no ano de 2017, já pode, desde o mês de janeiro de 2018, solicitar junto à Secretaria Estadual da Fazenda, a CFAES, o ressacimento do IPVA proporcional ao período em que o veículo esteve roubado no ano de 2017. Fique bem atento. A primeira coisa que você precisa fazer, depois que o seu veículo for recuperado, é regularizar a situação do licenciamento anual junto ao DETRAN do seu estado, junto ao Departamento de Trânsito do seu estado. E lembre-se, é proibido dirigir com o veículo sem o licenciamento anual em dia. Quem fizer isso está cometendo infração gravíssima e vai ter o veículo removido para o depósito. Aí você me pergunta, Clécio, e se o meu veículo é de Pernambuco, é registrado aqui no estado de Pernambuco e foi roubado em outro estado? O que é que acontece? A resposta é simples, as regras são as mesmas. A primeira coisa que você precisa fazer é se dirigir a uma delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência. Daí por diante, a delegacia vai repassar a informação do roubo para todos os DETRANs do país. Você deve ter percebido que eu dei um tom um pouco mais sério para esse vídeo. Mas você não precisa ficar com medo não. Continua participando, deixa aí o teu like no nosso vídeo. Você não sabe a ajuda que você dá quando deixa o teu like. Aproveita, continua ajudando a gente enviando suas sugestões, suas dúvidas, suas questões. Ajuda a gente a manter esse projeto de pé. Eu conto com você. Um forte abraço e até a próxima.